Cê sabe né? É o Cash Hoje o que mais é que vai? Joga pro país Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais né Hoje o que mais é que vai? Joga pro país Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais né Brisa em alto mar Rebeiria muita brisa com o pai Que você tá E pra encostar até de salto vai pular Pela elegância, fato é se admirar Nunca tá de jet na madruga Se me liga me perturba querendo que eu coloque o foguete pra voar Baby se segura, peãozinho na dutra O sentido é lua, o melhor na estampa Se admirar é que se for de áudio Ou então de meca De dominojeta, ela vai se impressionar De motor da áudio voando quem vai parar? A vida é louca só não pode se apegar Vou triplicando, futuro chegando Só a vivência tô furgando Só de reveria deixei 30k no jet Minha dama sexy, o resumo é cheque É que nós tá chefe nos cinco sexes E é com nós que ela quer se envolver Hoje que nós aqui vai Joga pro pai Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais Hoje que nós aqui vai Joga pro pai Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais Elas me pedem mais e minha vida quer viver Variações hoje tem pra elas poder escolher Se a festinha é pro paro pode ficar lá vão ter Qual que eu vou andar, qual que eu vou comer Minha tropa tá na pista, bolso forrando de ouro Triplicando as quantia, não esqueça ouvindo pouco Nós segue levando a vida sempre no estilo cachorro Hoje é meu dia de droga e eu tô muito louco O comentário entre ela, nossa firma Não presta, nós leva a vida de artista E eu tô tipo peca dela E o comentário entre ela, nossa firma Não presta, nós leva a vida de artista E eu tô pique peca dela O cheiro de rachixi exalando pela casa Pode convocar todas as presenças da mais cara Hoje a festinha com certeza é revoada Essas o pai come com certeza paga nada Hoje que nós aqui vai Joga pro pai Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais, né? Hoje que nós aqui vai Joga pro pai Dia de bagunça, loucura e aventura Hoje que nós aqui vai Joga pro pai Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais, né? Hoje que nós aqui vai Joga pro pai Dia de bagunça, loucura e aventura E é por isso que elas perdem mais, né?